Seja muito bem-vindo ao podcast dos milionários da Teleconto, aqui com o Michel Goulart, da Up Tecnologia, dono de provedor, e com a Andresa Alves, que você tá sempre aqui participando do nosso programa. E vamos lá, Andresa, o que a gente fala hoje nesse programa? Olha lá, eu ando preocupada com esse negócio de ASN, você anda falando aí nos vídeos que o negócio vai acabar. É um sofrimento, IPv4 vai acabar no mundo. Não, e você sabe que mulher é um bicho assim meio maluco, né? Então fala que vai acabar, fala que vai não sei o que, que nem a história do coronavírus, né? Fala que vai chegar, a gente já sofre por antecipação, não tô preocupada aí. Mas é pra sofrer mesmo, porque o que acontece é o seguinte, vamos lá. O IPv4, os provedores ainda não tem cultura de usar o IPv6. E outro detalhe, a internet ela não tá toda no IPv6 ainda. Muitos lugares não tem infraestrutura, né? Não, muito conteúdo não está em IPv6. Vamos supor que eu pegasse o teu computador e colocasse só o IPv6 nele. Você não iria acessar a internet por completo. Iria ter algum tipo de defeito. E aí, o que acontece? Você precisa ainda do IPv4 pra você acessar a internet por completo. Então, o que acontece? Os provedores de internet precisam ainda ter os seus ASNs com um bloco de IP no IPv4. E o que acontece é que o IPv4 acabou no mundo e na América Latina, que é o nosso LACNIC, América Latina e Caribe, ele tem ainda um milhão de IPs. Só que esse um milhão de IPs foi no dia 5 de março. Hoje, que é dia 13... Hoje é dia 13? Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Hoje, que é sexta-feira 13, nós já estamos com 924 mil. Então, você vê, eu fiz a propaganda de que ainda tem um milhão de IPs disponíveis... Mas já é mentira, já tá ultrapassado. Já tá ultrapassada a informação. A gente não tem um milhão de IPs disponíveis. A gente tem 924 mil IPs disponíveis. E isso desce a cada momento ou a cada dia, porque todo dia, de 5 a 10 provedores novos, tiram os seus ASNs. E cada provedor novo é um barra 22 com mil e vinte e quatro IPs. Eu ia perguntar exatamente isso. Cada provedor... Quantos IPs? Cada provedor consome em torno de mil IPs. Mil e vinte e quatro IPs. Em torno, exatamente, né? Mil e vinte e quatro IPs. Então, o que acontece? Se a galera não correr contra o tempo, vocês não vão conseguir tirar o ASN. E, meu irmão, você não ter ASN num provedor, você fica muito enrolado. Qual é o benefício que o ASN dá pra um provedor? O benefício é o seguinte. Vamos supor que você atende um cliente empresarial. Uma farmácia, por exemplo. Quando você vende pra farmácia, a farmácia quer um IP fixo. Pro TI dela acessar remotamente a rede. Pra ele acessar as câmeras dele. Quando você não tem o seu ASN próprio, você é obrigado a pegar o IP do teu fornecedor e colocar no teu cliente empresarial. Quando você faz isso, você tem dois problemas. O primeiro problema é que o seu fornecedor não te vende um link com muito IP. Ele vai te dar um barra vinte e nove aí com cinco IPs. E, pô, um provedor de internet não vai ter cinco clientes empresariais. Tirando a própria infraestrutura que o provedor de internet tem. Então, o que que acontece? Esse é o primeiro problema. Você precisa colocar IP fixo nos teus clientes empresariais. Segundo problema. Você quer colocar IP fixo na tua infraestrutura de rede. Um POP que você quer acessar. Um servidor que você instala internamente. Um servidor de monitoramento. E o segundo problema é o seguinte. Imagina quando você troca o fornecedor de link. Você tem hoje o fornecedor de link. Você tira esse fornecedor de link e coloca outro fornecedor de link. Você vai ter que trocar o IP em toda a sua infraestrutura. Além de ter que trocar em toda a sua infraestrutura. Ainda vai ter que trocar os IPs dos clientes que você está vendendo. Outro detalhe. E para quem também faz utilização do Gatorade de pagamento também. Muda muito. Porque depende do callback. Muita coisa. E outro detalhe. Se você é um provedor de internet. Quer vender para outro provedor de internet. Tu vai vender sem o SN. Pega muito mal. Vai pegar o link. Aparece o nome da empresa até qual você está pegando o link. Pois é. Aparece o nome da empresa. Você pode vender para um outro provedor sem ter SN? Pode. Mas pega muito mal. É bem esquisito isso. Bem esquisito. Entendeu? Então assim. Os transtornos de não ter. Pegar mal é diferente de tecnicamente não funcionar. Não. Tecnicamente funciona. Você realmente não tem que falar que funciona. Você pode ter. Você pode não ter o SN. Não ter o bloco próprio de IPs. E vender para outro provedor. Mas é antiprofissionalismo. Não é antiprofissionalismo. Não é antiprofissionalismo. Além de ser antiprofissionalismo. Além de pegar mal. A sua pergunta é boa. Não é só pegar mal. É porque vai acontecer o seguinte. O provedor vai chegar para você e vai falar assim. Pô, me dá um barra 29. Me dá cinco IPs. Você vai falar. Não tenho. Porque a minha rede inteira tem um barra 29. Eu só posso te dar um IP. Se é que você pode dar um IP para o cara. Quando você não tem que dar um NAT para o cara. Aí você vai vender um link dedicado em NAT. Sem IP fixo. Esquisitou a coisa. Mas na funcionalidade isso não muda. Em algum esqueleto. Muda mais ainda. Porque o provedor que está lá não vai ter zero IPs fixos. Como é que o cara vai acessar de casa remotamente? Como é que o cara vai dar IP fixo para os outros clientes empresariais dele? Transtorno também com NAT, sub NAT também. É um transtorno técnico muito grande você não ter IP fixo. Você não ter o ASN. E por que você acha que os provedores não tiram o seu ASN? Falta de conhecimento técnico. Os provedores não sabem tirar. E outro detalhe. Muito mito também. A própria conversa que eu estava tendo aqui com o Michel. Mito. Ah não, porque eu não tenho isso. Parei. Ah não tenho nota. Não sei o que. Parei. É porque vai ser difícil. É porque vai ser difícil. Não sei o que. E outro detalhe. Muito consultor despreparado também. Muito consultor despreparado. Muita gente que não sabe dos seus direitos. Tem direito ao IPv4. Você é provedor de internet? Você tem direito ao IPv4. Ainda cabem 900 provedores ainda na coisa. Não tem 900 mil IPs lá? 900 mil IPs? Ainda cabem 900 provedores para tirar seus ASNs. Agora, corre contra o tempo, galera. Não sei que data esse vídeo vai estar sendo postado. Ah, era bom que você postasse quanto antes, né? Sim, vou tentar postar antes. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que existem muitos consultores para tirar a ASN, né? Sim. Acho que existe mais consultor para tirar a ASN do que provedor, né? É. Também existe bastante provedor. Tá igual o pipoqueiro. Tá igual, é. Mas o provedor, ele pode tirar a ASN dele sozinho? Pode. Pode, é fácil, é tranquilo. Em média, o cara colocando energia ali, em quanto tempo ele tira a ASN? Um mês a dois meses, está tudo pronto. E qual é o preço médio de um... Vai custar 2.400 reais, 1 barra 22. Mas aí é o que você paga ao LACNIC, é isso? É, paga o NIC BR. Ao NIC BR. Eu não sei exatamente, não estou lembrado se a grana vai para o LACNIC ou não, mas paga o NIC BR. Tá, 2.000 e pouco. 2.400. 2.400 que você paga à instituição. Isso. Mas o preço, em média... Mas por ano, custa 2.400. Tá, mas o preço médio é que um consultor cobra. Eu sou um provador de internet, quero te contratar para ser meu consultor para tirar a ASN. E média, o preço médio? Um barão e meio. Um barão e meio a 2.000 é o que um consultor cobraria para tirar a ASN. É, foi o que me cobraram. E você tirou o seu, Michel? Não, ainda não consegui tirar o meu. Da primeira vez que eu tentei, foi justamente com um consultor desse. Não deu muito certo. Mas tu pagou o cara? Tive que pagar, né? Pagou sem conseguir? Sim. Porque ele pediu a metade no início. Como é que é isso? Não explica. Pois é. Não explica. Tive essa experiência. Conta para a gente. Tinha que nem pedreiro, né? Conta para o pedreiro que pega 50% e não faz a obra. Tive que dar 50% para ele. E quando saísse a resposta do NICBR, né? Referente que recebeu o meu processo, né? Lá. Eu pagaria o restante e só iria aguardar a liberação do meu AS. Essa era a expectativa. Essa era a expectativa. Essa era a promessa, pelo menos. Sim. Só que quando eu fiz o segundo pagamento, né? Não obtive mais resposta do consultor. Simplesmente sumiu. E eu continuei recebendo e-mails da NICBR e perdi o processo. Hoje a gente já está com uma empresa de consultoria. Só por curiosidade, esse cara aí que te deu uma volta, porque o cara sumiu, ele te deu uma volta, né? Olha, tu vai perguntar lá. O cara te cobrou quanto? Foi R$1.450,00, eu acho, na época. Caraca, cara. E você chegou a pagar o NIC alguma coisa ou não? Não, não cheguei a pagar por conta que não chegou a finalidade. Não, só paga quando sai. Sim. E é comum, assim, é que nem legalização de poste, você receber muito não, 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 não. Pedir mais documentação, eles enrolarem para... Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Bem diferente. Só se não estiver preparado, né? Não tem a ver com a outra. Como foi o meu caso. Mas você acha que existe pela parte do NIC, é o NIC, né? Sim. Que disponibiliza isso. Uma vontade de vetar o seu OSN? Não, não acho que existe. Pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que existe do NICBR uma vontade, sim, de dar o OSN para quem, de fato, é provedor. Acho boa vontade da parte deles. Muita boa vontade, muito profissionalismo e são rápidos. Não acho que são lentos também, não. É, a minha dificuldade lá que está sendo é que são as exigências que eles fazem. A dificuldade é que os provedores não organizaram as empresas para tirar o OSN. Ou, às vezes, o provedor não cumpre mesmo os pré-requisitos. O cara é muito gatonete. Não tem condição de tirar um OSN. Foi o OSN que tu tirou de um amigo nosso? Foi, do Denis? Ah, eu não ia falar o nome, né? Apesar que o Denis se incomoda com esse nome. Sim, tirei o OS do Denis. Em quanto tempo a pessoa tira um OS? Em um ou dois meses. Eu estou perguntando isso porque a gente já gravou um outro podcast. Eu estou a dois já esperando. Mas tem alguma coisa errada aí, foi o que eu te falei, tá? É, o negócio da nota que você tinha me explicado. Foi o que eu te falei. Vocês empacaram alguma coisa que eles pediram e vocês cismaram que vocês não cumprem e vocês sentaram em cima do problema. Vocês têm que devolver o e-mail com outro tipo de... Olha, isso aí eu não tenho. Como é que a gente pode resolver isso de outra forma? E vamos lá, então. O que o provedor precisa? Pra quê? Pra... Tirar o AS? Vamos lá. Existe uma preparação que a empresa tem que fazer. A primeira coisa que o provedor tem que pensar é o seguinte. Quem tira o ASN, que é um analista que está no NIC em São Paulo. O analista, ele está num prédio bonito lá. Num prédio chique, igual esse aqui que a gente está. Ele não sabe que quem está do lado, do outro lado, é um provedor ou não. Então, ele começa a fazer as tratativas pra testar se o cara é um provedor ou não. Se a pessoa que está solicitando é um provedor de internet ou não é. Mas existe gente que não é provedor de internet solicitando isso? Sim. Tudo bem. Saga o rumo da posse. Não faz sentido, mas existe. E não é bom você dar um ASN. Porque é que tá. A internet, ela é um ambiente de colaboração. Um ASN é uma coisa que você pode fazer uma besteira. De colaboração e de crimes também, né? A pessoa com o ASN, ele pode facilitar? Pode cometer crimes com o ASN. Crimes de internet, né? Pode. Pode cometer crimes com o ASN. E aquilo ali precisa estar, digamos assim, debaixo de alguma instituição que tenha responsabilidade sobre o que está acontecendo com aquele ASN. No caso, o provedor. No caso, o provedor. Então, quem está em São Paulo, voltando aos pré-requisitos. Quem está em São Paulo, tem que entender se a pessoa que está do outro lado é um provedor ou não é. Então, ele começa a fazer vários testes. Quais são os testes? Contrato social e CNPJ. Você tem? Ok. Tem. A pessoa manda. Você tem site da empresa? Ah, não. Não tenho. Que provedor é esse que não tem site? Comum, né? Não, comum não. Se o dono de provedor não tem site, ele é um provedor muito pequeno ou muito desorganizado. Não necessariamente. A gente visitou muitos provedores e eu fiquei na busca de provedores de internet na época da sua campanha. E é muito comum a gente ter provedor de internet que não tenha site. Pois é, mas ele... Eu mesmo não tinha, não dava tanta ênfase aí. Pois é, mas ele que está lá, o analista do Nick... Você tem site? Hoje eu tenho. Mas ele que está lá... Oi? Quanto tempo você tem site? Olha, tem... Vai fazer um ano. Um ano. Só que basicamente... Já tem provedor há cinco, né? Tenho provedor há cinco anos e tem um ano que eu tenho site e mesmo assim ficou um certo tempo só em aquela paginazinha de desenvolvimento. Inclusive hoje a gente está fazendo alterações na página que já está aquela página de novo de melhorias, né? Então, botar assim, eu não dava tanta ênfase aí. Você tem que ter um site bonitinho assim. Mas sabe o que eu acho que? Eu vou dar uma sacada. Tá. Olha só. Então vai, dá a sacada. Como é que é a criatura querendo ser maior do que o criador. Não, mas olha só. Antigamente, esse negócio de fazer site, ele era um bicho de sete cabeças. Você contratar alguém para fazer um site... É, é, é. Não, para mim ainda é. Você pagou dez mil para fazer um site? Mas você pagava um absurdo. Era tipo dez mil no mais barato que você conseguia. Era aquele garotinho nerd de quatorze anos que estava ali ensaiando por cinco mil. A gente viveu uma época assim, né? Nós vivemos. E aí era mais fácil a pessoa fazer o... Porque os provedores geralmente são de bairro regionais, né? E aí fazer um panfletinho, um folder e fazer só propaganda ali do que o site. Vamos também falar para os nossos clientes, para a nossa audiência, que hoje em dia você compra template pronto na internet, que você mesmo consegue fazer seu site, né? Sim, você pode usar o Wix, né? Que é muito famoso, né? E você mesmo faz o seu site no Wix. Tem um monte, né? Só que aí que tá. Voltando para a questão da SN para não desfocar. O analista do NIC, ele pede o site da empresa. Aí você fala assim, ah, mas tem provedor que não tem site. Tudo bem, mas ele lá precisa aplicar um filtro. Sim. Qual é o filtro que ele aplica? Olha, se você não tiver site, eu não libero a S para você. Ok. Então ele pede que você tenha um site. Uma outra coisa que as pessoas erram e precisam entender é o seguinte. Você precisa contratar um link dedicado. Pô, você é provedor e não tem link dedicado? É o que? Você tá na banda larga? É gatonete? Tá roteando o negócio. Tá roteando o Velox? Então, o analista do NIC vai pedir um contrato do link dedicado. Ok? Ok. O analista do NIC, ele vai mais a fundo. Ah, então... Esse contrato do link dedicado, o cara que vende link dedicado precisa também ter a S? Precisa? Claro. Eu não posso ter um link dedicado para uma pessoa que não faz isso. Não, não. Inclusive, uma das perguntas que ele faz no e-mail, que você tem que preencher um formulário, é qual é o A.S. da operadora que te vende trânsito? Aquilo. Se você não souber responder essa pergunta, ele não vai liberar o A.S. para você. Michel, pode falar, que a concorrência é feia, assim, sabe? Vai lá, vai lá, pode falar. Pode falar. Então, o que acontece? O A.S. ele precisa dessa informação, senão ele não libera para você o A.S. É esse lance que precisa ter dois contratos? Então. Não necessariamente precisa de dois contratos. Então, antigamente era multi-homed. A exigência de ter um A.S.N. é que você tivesse duas operadoras. Essa exigência caiu no LACNIC e hoje só precisa só de uma. Uma proposta. Só precisa de um. Um contrato e uma proposta de um segundo. E no caso seu, ele está pedindo proposta. Mas já vi casos em que não pediu. Entendeu? Detalhe, isso varia também um pouco do humor do analista. Varia um pouco, é verdade. É, o que está cuidando do meu caso é estar bem mal humorado, né? Estou bastante tempo esperando. Ser mulher na TPM. Coitado, o cara pode estar assistindo um podcast aqui e ficando puto com a gente. Ou então ele deixa de atrapalhar a vida dos outros e libera o A.S. Não, ele não pode liberar a A.S.N. Ele tem que ter certeza. E eu sou a favor das exigências que eles fazem de todas. Não só de uma, não. Todas as exigências que eles fazem, eu sou extremamente a favor. Não, eu também sou. E acho que o provedor que não cumpre é bundão. É bundão? Então vamos lá, peraí. Chamou o chá de bundão, não, né? Não, não, não. Mas ele cumpriu tudo. Eu estou cumprindo. Ele está cumprindo tudo. Ele está em processo durante a gravação. Aqui é o site, é o contrato com link dedicado. Continua. Tem que me perguntar qual é o outro, quais são os outros. Eu estou te perguntando quais são os requisitos. Acho que é ponto fixo, né? Aqui está assim, designação de IP. Designação de IP. Você compra um link dedicado. Você compra um link dedicado. Você tem um determinado bloco de IPs sendo usado no seu link dedicado. O que que garante que aquilo ali está funcionando mesmo no teu provedor? Nada. Só a delegação dele. Então o que acontece? Não é que o cara vai dar um ping no IP que tu mandou. Ah, pingou, respondeu. O que garante que a tua operadora não está em colúio contigo? Ah, diz aí que eu estou fornecendo esse barra 29 para tu, para os caras. Não é. Então o que que acontece? Ele pede que a empresa designe o bloco do CNPJ. E está certo, tem que designar. Porque se alguém dentro da tua rede comete um crime no teu CNPJ, aquilo está lá no registro BR que você cometeu aquele crime. Entendeu? Essa é a questão. Eu falei isso num outro podcast sobre esse... Falou sobre a questão da polícia que bateu. Da polícia, né? Eu até estava atrás das câmaras e falei que a polícia não tinha poder para a requisição desse tipo de serviço. Você perguntou se o Ministério Público tinha. Eu falei, o Ministério Público é um órgão que tem. Entendi, entendi. Mas vamos seguir. É uma história que eu contei do lance da designação, né? Acho que vale a pena contar de novo a história. Vamos falar aqui, porque às vezes a pessoa assistiu um podcast e não contou o outro. Não sei se você sabe, mas de vez em quando... Ah, mas eu acho que é bom a pessoa ficar com uma dúvida de um para o outro. Não, deixa eu contar rapidinho, porque o Michel não sabe da história. De vez em quando, a polícia, ela manda uma cartinha para você. Você, quando tiver uma S, você não tem essa experiência ainda. A polícia, ela manda uma carta para você perguntando assim. De quem é esse IP tal, 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 tal. A cara dela despreocupada. Tipo, carta da polícia, eu não quero esse assunto na minha casa. É porque a esposa do Michel está ali, né? Camila e Michel, quando vocês receberem uma carta da polícia, não se assustem. Não se assustem, né? Então, aí o que acontece. Aí teve uma... Eu já recebi algumas cartinhas da Polícia Federal, perguntando de quem é o IP tal. Engraçado que me lembrou um negócio agora. Polícia Federal, então a situação é... Porra, a Polícia Federal, na época do Lula, me mandou perguntando de quem era o IP. E o IP era da empresa de um amigo meu que prestava serviço de campanha virtual para o Lula. E por que você está falando baixinho? Para a campanha da Dilma. Pai, ninguém ouvi, entendeu? E o cara, quando eu recebi aquele negócio, eu fiquei... Caraca, meu irmão, eu falo para o meu amigo ou não falo? Ó, não fala não. Eu respondi a carta da Polícia Federal. E tu falou para o teu amigo? Não, não falei não. Agora está falando. O meu amigo já se afastou, já tem um tempo ou não que ele não fala comigo. O cara, ele vendia a campanha virtual. Ele fez a campanha virtual da Dilma. Foi na eleição da Dilma, é isso. E a Polícia Federal mandou uma carta lá querendo... Não sabia que era ele. Mas queria saber de quem é esse IP. E estava em uso na empresa desse cara, entendeu? Entendi. Mas aí, a história que tem a ver com a designação do bloco vem agora. Não é essa história, né? Essa é a outra que me lembrou. A história que tem a ver com a designação do bloco é a seguinte. Uma vez eu estou na empresa, de repente ligo um cara para o meu celular. Alô, boa tarde, tudo bem? Eu sou o inspetor da Polícia Civil. Queria falar com o Alan. Eu falei, sou eu, pois não. Não se trabalha numa empresa chamada Vox Telecomunicação? Eu falei, trabalho, sou proprietário dela. O que eu posso te ajudar? Não, não, é o seguinte. Eu estou aqui com um IP que acessou um e-mail pela última vez. Eu preciso saber quem é o proprietário desse IP. Eu fiquei meio assim. Eu falei, olha, moço, isso é polícia mesmo. Não é golpe, não, né? Não está ligando o presídio, não, né? Ele, não, não. Eu sou policial civil e estou fazendo a investigação de uma criança. Aí ele me explicou. Ele percebeu que eu fiquei meio assim desconfortável. Ele falou, não, não. Eu vou mandar uma carta oficial para você. Mas se você puder me ajudar pelo telefone, eu agradeço. Ele falou assim, até eu agradeço. Do tipo, você não tem obrigação de me ajudar. Mas se puder me ajudar, é melhor. Ele falou, vou mandar uma cartinha certinho para você. Uma, como é o que chama? Intimação. Um controle interno, no caso. Eu não sei lá o nome da tua cara. Eu não sou policial. Não sei lá o nome que os caras usam. Eu falei, manda, tipo, vou mandar uma carta. Uma intimação. Um ofício. Um ofício de controle. Ele mandou uma... Disse que ia mandar. Ok. Aí eu falei, não, tudo bem, mas o que eu posso te ajudar? Ele, não, deixa eu te explicar. Eu estou investigando uma criança que fugiu da França e veio parar no Brasil. E a última vez que ela acessou esse IP... É... Que ela acessou o e-mail. Foi desse número IP. Eu quero saber aonde. Aí eu falei, tá, me dá o MP aí. Eu não tenho o sistema. Eu falei, pô, cara, esse IP aqui é de um cliente meu da rodoviária. Aí ele, caramba, faz todo sentido. Porque não sei o que... Ele comentou comigo. Não, porque não sei o que, não sei o que lá. Realmente a criança veio do não sei onde. E ela tinha uma pista aqui. Aí ele gritou na hora, fulano, tá na rodoviária mesmo. Olha aí pra rodoviária. Ele falou tipo uma coisa dessa. Tá na rodoviária mesmo. Ele, ô, meu amigo, muito obrigado. Até logo. Eu falei... Aí depois... Não, não, peraí, peraí. Me dá o telefone lá do cara que tem esse negócio da rodoviária. Eu passei o telefone do meu cliente da rodoviária. E aí depois eu não sei o real da história. Ah, a gente queria saber. Só que assim, o fato interessante da coisa é que é o seguinte. Quando você tira o AS, o contato do AS fica no nome, geralmente, do dono do provedor. E fica o teu telefone ali. Essa informação é pública. Então quando ele fez o ruiz, quem é, naquele IP, aparece os dados. Por isso que ele me ligou. Porque o meu telefone tava atualizado. E tava aparecendo o nome, meu telefone tava atualizado e aparecia certinho. Então ele fez a consulta e funcionou. Então você vê, eu ajudei numa investigação, querendo ou não, uma investigação da polícia. Que deu uma coisa séria, né? Enfim, isso era uma parada séria. Eles tavam procurando uma criança desaparecida, blá, blá, blá. Entendeu? Então por isso que tem essa importância da designação do bloco. É essa história toda. Eu dei essa volta toda pra explicar. Se isso tivesse... Se eu tivesse designado o IP desse cara no nome do meu cliente, ele já veria o CNPJ do cliente e já teria ligado diretamente pro... Pro cliente. Pro cliente, mas não. Como ninguém designa, acaba que tem esse problema, essa problemática. Entendeu? É porque ninguém quer perder tempo com isso, né? E a galera esquece, né? É uma coisa que você faz quando implanta, o cliente não faz mais. Eu também sou meio preguiçoso nisso. Pra falar a verdade, eu só fiz isso duas vezes na vida. Depois desse caso, você deve ter feito uns dois. Não, não. Eu fazia, vou ser sincero, com quem era provedor de internet. É porque depende, mano. Porque provedor, eu tenho medo de acontecer alguma merda. Eu não queria essa merda no meu SN. Entendeu? E aconteceu uma vez. Eu recebi uma outra carta do TRE, Ministério Público Federal. Não lembro o órgão. Era uma investigação aí de política. E queria saber de onde veio o negócio. E o interessante é que quando a gente manda a carta, manda o processo inteiro. Aí tu fica lendo ali as paradas, né? Aí queria saber de quem era. E era uma investigação de um fake news. Aí eu respondi a cartinha dizendo, ó, esse IP aqui é de um cliente que fica numa favela. Era um provedor de internet numa favela que eu vendia internet pro cara. Aí eu falei, ó, tá aí dentro o provedor. Quem fez a fake news tava lá dentro, entendeu? Então, vamos lá. Falamos da designação de IP. Falamos da designação, do site, do contrato. Documento de constituição mais dado da empresa. Contrato social mais CNPJ. Tu tem que ter isso. Registro da Anatel. Olha, o registro da Anatel não é algo obrigatório não, tá? Ah, ótimo. Fala isso, né? Ele não pede. Mas se a pessoa não tem o registro da Anatel, ela não tá fazendo uma atividade legal? Tá, mas isso não é um pré-requisito do NIC. Nossa, que louco. Que, por sinal, eles deveriam rever esse conceito, né? É interessante que quando eu tirei o meu AS, eu não tinha licença da Anatel. Pois é, eles têm ênfase em quem tem site e quem não tem site, né? Mas eles não se preocupam com isso. Não, mas é que tá, né? São instituições diferentes, ele não tem que... Às vezes o cara é um provedor e não tem licença da Anatel, e aí? É porque o NIC, ele é uma empresa brasileira, não? É uma instituição. Uma instituição brasileira. Sim. Brasileira. É, uma instituição de pesquisa. Mas que essas... É o braço executivo do comitê gestor da internet. Existe um comitê gestor da internet no Brasil, que é o CGI. O CGI, metade das cadeiras do CGI. O CGI é um conselho, né? Mas essa questão toda... Metade é governo, metade é sociedade civil. E existe um braço executivo chamado NIC. E o NIC é um braço executivo do CGI. Aí eles têm grana? Tem. A grana deles vem da onde? Da venda de domínios. Eles faturam, sei lá, 100 milhões por ano. Mas é tudo originalmente brasileiro? Como assim? Porque, olha só, registro da Anatel deve ser uma lei, uma exigência do Brasil. Sim, claro, né? É uma lei brasileira. E aí, por a questão deles... A lei 9700, não sei o que, a LGT, né? Que eles servem ao mundo. Em outro país, o registro da Anatel não é exigido. Eles devem seguir um parâmetro. É, aí é que tá, né? Na verdade, os nossos EPs não é do NIC. Ele é do LACNIC. LACNIC é a orga... O mundo foi dividido em cinco regiões. LACNIC, AFRNIC, APNIC. E duas... É, mas... Duas que eu não tô lembrado. Vê se você conseguiu entender. E o nosso é o LACNIC. Só que como, historicamente, o NIC sempre teve essa instituição, o LACNIC designou pra que quem desse os EPs fosse o NIC. Mas, nos outros países da América Latina, se você estiver no Paraguai, por exemplo, o IP não é... Quem dá o IP não é o NIC. É o LACNIC. Sim, e aí, lá, não tem registro da Anatel. É isso que eu tô querendo dizer. Não, não. Porque eles não devem pedir mais... Não, Brasil. Como mais exigência... Exatamente, exatamente. Se o meu raciocínio tava correto. Agora, vamos lá. Panfleto. Ele pede panfleto. Tem um provedor. Tem um provedor, não tem panfleto? Site de provedor. Demonstração... O site... É a mesma coisa que demonstração de atividade? O que é demonstração de atividade? Deixa eu ver aí. Site do provedor, mas demonstração de atividade. É verdade, isso é uma sugestão minha. Porque, assim, ele pede o site do teu provedor. Mas se você tirar uma foto do escritório, uma foto dos carros, e enfiar isso no e-mail e mandar também, ajuda. Por quê? Foi o que a gente teve que fazer lá. Porque o cara que tá lá, em São Paulo, ele vai ver. Pô, o cara mandou a foto dos carros, ele mandou a foto do escritório, mandou a foto do Pop, mandou a foto do LT, mandou a foto da secretária, mandou a foto com o Bânia no fundo, não sei o que. Galera, faz um vídeo lançando cabo na rede. É, o meu caso lá exigiram até a foto da fachada da empresa. Só como a gente é escritório, a gente não tem uma empresa com uma porta pra rua, né? Então, o que a gente fez foi tirar foto dos carros caracterizados, panfletos, essas coisas. Então, assim, eu sugiro sempre que o provedor demonstre que é um provedor. Porque quem tá do outro lado vai ter mais confiança. Lembre, o analista do Nick, ele é um cara num prédio chique em São Paulo. Ele não conhece você. Ele tá te testando. E outro detalhe, ele tem que usar uma criatividade muito grande pra testar o cara, né? Sim. Pô, como é que ele vai testar que quem tá do outro lado é um provedor mesmo, não é um pirueiro aí, um doido. Um gatonete, muito gatonete. Gatonete querendo lavar só o dinheiro ali. É, querendo, sei lá, querendo um SN, entendeu? E-mail corporativo, mas conta de registro BR. Então, tem que... A conta do registro é uma coisa específica que eu vou falar. O e-mail corporativo tem que ter, né? Você tem e-mail corporativo. Aliás, o provedor vai usar o quê? Arroba Gmail? É, porque a pessoa pode ter o site, tem que ter o domínio. Ela tem que fazer a aquisição disso. Mas se o... Então, ele já faz o e-mail corporativo. Se o provedor... Mas muito provedor não tem, não usa. Não faz, não tem. Mas tá errado. Que louco. É o que mais a gente usa. Pô, mas tá errado. O cara vai se comunicar com os clientes como arroba Gmail? Pô, arroba Gmail não dá, né? Eu vou falar pra você que se comunica. Se comunica porque compra nosso curso, tudo com arroba Gmail, né? Se comunica. Mas eu já visitei muitos sites aí de provedores aí que tá lá escrito lá embaixo. Arroba Gmail, arroba Hotmail. No site, né? No site. E a gente vende o curso, né? O programa de treinamento milionário da Telecom. A maior parte do... O... O... O do Michel, na época, me chamou a atenção porque era um dos poucos... Que tinha o domínio corporativo. Verdade, 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 verdade. Quando eu me inscrevi, eu coloquei o meu pessoal, porém, com o meu domínio corporativo. Então, nem que seja um redirecionamento, né? O cara bota o corporativo e... Mas também é uma gamba gambiarra, né? É, mas eu acho que o provedor... Eu já vi gente fazendo isso, do Gmail, fazendo o link pra um corporativo, que na verdade não é nem o dele. Pode ser também. Eu tenho um corporativo que manda... Agora, a conta do registro que tá escrito aí nos pré-requisitos... Isso, conta do registro.br. O que é isso? A conta do registro é o seguinte. O recurso de numeração, ele é administrado num sistema. Esse sistema tá num site. O nome do site é registro.br. Em que parte? Numeração. Então, você não vai conseguir tirar o ESN se você não tiver uma conta no registro.br. E a minha sugestão é que o provedor da sua empresa tenha um domínio .com.br. Se você tem um domínio .com, eu não sei se o cara vai negar. Se o analista lá do Nick vai negar. Eu não sei. Mas eu acho que fica esquisito. Pô, você não tem uma empresa no Brasil? Você não tá tirando o recurso do Brasil? É melhor ter um domínio .com.br. Eu já vi provedor com .com.br.